Abertura Olá, compositores e curiosos! Bem-vindos à primeira edição do Profissão Compositor. Meu nome é Vitória Cação e eu estou hoje com a Kátia Machado, compositora aqui de Bauru, e o Daniel Marques, que veio acompanhar a gente nesse programa. Kátia, muito bem-vinda, muito obrigada por participar do programa com a gente. É uma honra para mim estar aqui, Vitória, e dividir esse pouquinho de experiência que eu tenho. Na verdade, é uma caminhada que é longa, mas a gente tem bastante coisa para conversar. Eu fico muito feliz de trazer vocês aqui nesse primeiro programa, porque eu me lembro que a responsável, por grande parte, da minha inserção no trabalho com a música foi você e foi o Nel também. Quando você foi me assistir tocando na banda da faculdade, na recepção dos calouros, e depois quando eu fui cobrir os intervalos do Nel nos bares e acabei ganhando uma data. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Esse aqui é o Macaco Velho. Na verdade, eu achei ele capaz de ter iniciado muita gente, além da gente, né? Porque ele também é responsável por eu estar fazendo isso hoje. Por eu estar trazendo ao público coisas que eu fazia intimamente. Era uma coisa que era muito só para mim, no ambiente de casa mesmo. Saiu das paredes da minha casa, as pessoas nem sabiam que eu tinha alguma relação com a música. A sua história com a música nem sempre foi pública, né? Como que ela começou na sua vida? Então, é difícil dizer quando eu comecei a compor, porque eu acho que eu sempre fiz isso. Mas a minha família sempre foi muito musical. Então, minha mãe tocava piano, tocava sanfona, tocava surdo, as rodas de samba que tinham em casa ou no clube. A gente morava em São Paulo, então tinha uma galera grande, assim, bancários, e eles se reuniam todos os finais de semana. Então, a minha mãe era a mulher que tocava o surdo na roda de samba. Era muito bacana. E meu pai canta, assim, divinamente. E para ajudar a cereja do bolo, é o bom gosto musical deles, que eu sou... Não sei nem dizer se é simplesmente influenciada, porque o negócio é mais arraigado ainda, né? Eu acho que muito do que eu faço, eu não consigo fugir dessas referências. Então, a música sempre esteve presente no seu ambiente familiar. Sempre. Legal. Quando você começou a compor, você chegou a mostrar para os seus pais? Como foi esse contato deles? Não. Eu não achava nem que era coisa de mostrar. Eu fazia. Simplesmente eu fazia. Então, às vezes, eu estava fazendo uma coisa, e eu fazia uma música para aquilo que eu estava fazendo no momento. Em que momento isso virou público? E você disse, hoje eu sou uma compositora? Eu tive um tempo para mim. Teve um momento em que eu parei e tentei me achar. Eu acho que ter feito 40 anos foi importante na minha vida, pela questão de maturidade e de autoconhecimento. Então, nesse momento eu falei, bom, eu tenho isso, eu já fiz isso, o que eu gostaria de fazer daqui para frente? E aí você pega, tipo, liga, põe o pi, por favor, liga o foda-se, e aí o negócio vai. E você faz o que você quer. Você não faz porque é uma profissão, você não faz por causa de dinheiro, você faz só porque você sente que você nasceu para aquilo. E não é só música, né? Eu sou uma apaixonada pela arte como um todo. Dança, artes plásticas, literatura, desenho. Então tem tudo isso, né? E hoje você cataloga suas composições? E tem mais de 70 composições. Olha, eu não sei dizer exatamente, eu não sei dizer quantas. Eu sei que é alguma coisa em torno disso, é alguma coisa em torno disso. Mas até um ano atrás, eu não sabia nem quantas eu tinha. Eu não tinha escrito, eu tinha de memória. Então eu tive que, para fazer o disco, eu tive que escrever. E aí contar. E aí as coisas começaram a vir. E aí eu fui lembrando de outras coisas, mas a grande maioria, na verdade, se perdeu, né? Então vamos encerrar esse primeiro bloco conhecendo uma das suas composições? Vamos. Esse aqui é o Daniel Marques, ele é meu muso inspirador. Então muitas das músicas que eu fiz foram para ele. E outra coisa, eu tenho uma vertente muito feminina, uma visão muito feminina do mundo. Então o que acontece? A gente ouve aquelas músicas dos caras nos botequins, falando as suas histórias. Eu falo, cadê a música? Da mulher que está sentada num botequim pensando sobre a sua vida, sobre seu amor, sobre qualquer outra questão. E aí saiu essa música quando a gente começou a namorar, né, amor? Estou aqui sentada nesse botequim Pensando no que será que sentirá por mim Buscando alguma maneira de lhe dizer Aquilo que eu sinto por você Se nem eu mesmo eu posso entender Garçom Traz outro copo, este já tá vazio Você Quase chegando E eu tô por um fio Confesso Dentro de mim existe algum pudor Um preconceito Ou talvez temor Do sentimento que se chama Já sei Vou inventar um jeito de falar Direi Que tem uma doença terminal Não sei Se chego vivo até o carnaval Quem sabe você possa ver também Que quer ficar comigo até o final Talvez Talvez Eu brinque que tenha que viajar E até Não sei se um dia eu irei voltar Tá aí Você me disse em mim não vai viver Ficar comigo onde quer que eu for Por causa do danado Eu digo que é tudo mentira Que era brincadeira Você vai querer me matar Depois vê que é besteira Me beijo e me diz Sem mim nunca mais vai ficar Perdemos Perdemos o medo Daquela palavra Perdemos o medo Daquela palavra Perdemos o medo Perdemos o medo Daquela palavra Amar Essa foi a Kátia Machado E o Daniel Marques A gente volta no próximo bloco Com as histórias das composições Até já Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta com o Profissão Compositor Hoje com a Kátia Machado E o Daniel Marques Acompanhando a gente E ela trouxe o Agora Sim O lançamento da Kátia E esta edição está autografada Kátia vai falar pra gente Como que ela faz pra compor Essas músicas maravilhosas Kátia Então o processo de composição Ele é muito variado Então tem vezes que eu tenho algo a dizer Sinto e escrevo Já vem com melodia Tem vezes Tem músicas minhas Por exemplo Que eu fiz Que veio além da história da música Veio um livro Falei Gente só falta escrever o livro Daí isso vira peça e filme E aí a música vai ser a trilha sonora Então as coisas não são muito normais Tem música Que as crianças Vêm cantando da escola E eu falo Nossa Pode ter um E aí a gente canta a música Da escolinha deles Tem uma música no disco Que é isso É uma música que era da escolinha Que eu falei Pô Essa música merece Uma letra bacana E virou música Do disco mesmo Tem coisas que eu escrevo a letra E ele faz a melodia Tem coisas que ele escreve Eu dou meu espetáculo Então quer dizer A gente fez uma música Essa semana passada Que a gente tem um grupo De compositores Cada um escreveu uma estrofe E a gente jogou junto E saiu a música linda Então assim Não tem Não tem uma caixa Eu acho que como não tem uma caixa Para a forma como eu componho Não tem uma caixa Para o meu estilo Não tem uma caixa aqui Para a minha arte Então é uma coisa Que é muito livre Porque eu não espero Corresponderem Me adaptar ao que esperam de mim Então a coisa flui Essa próxima música Que você vai cantar para a gente Por exemplo Como que foi Você estava cozinhando Você estava no banho O que aconteceu Quem sabe Essa foi uma que eu escrevi A letra E falei assim Tó Se vira Ele falou assim Tema Pá Esse Aí eu falei Daqui Quatro minutos Um Dois Três Três As lentes distorcidas Na cegueira E perfoca Eu vou abrir os olhos Sim Só que de tanto não ver Presos numa falsa imagem E ninguém admitia Era cego E não sabia Aprende Aprende então Que ver é mais Do que ter olhos na cara Mas enxergar com o coração Isso hoje é coisa rara Aprende então Que ver é mais Do que ter olhos na cara Mas enxergar com a razão Isso hoje é coisa rara Aprende então Que ver é mais Que ver é mais Do que ter olhos na cara Mas enxergar com o coração Isso hoje é coisa rara Aprende então Aprende então Que ver é mais Do que ter olhos na cara Mas enxergar com o coração Mas enxergar com a razão Isso hoje é coisa rara Aprende então Aprende então Aprende então Nem tudo é meu Nem tudo é meu Nem tudo é meu Nem tudo é meu Mas o que é seu Só me interessa se você for meu Nem tudo é 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 meu Mas o que é meu Nem tudo 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 é meu só, e foi um jogo inteiro de autoral que o pessoal se envolveu se envolveu de fato a gente consegue conferir o seu trabalho nas redes sociais? então, a gente vai postar isso daí, ainda está sendo trabalhado, porque está muito recente mas a gente vai postar na página Kátia Machado Música tem uma fã Kátia Machado Música no Insta e tem a fanpage também no Face Kátia Machado tem o site, que também está aqui no CD, www.kátiamachado.com.br inclusive para comprar CD, se quem quiser comprar o CD, ele já está em pré-venda, se é que existe pré-venda, vamos falar a verdade, já estamos vendendo, e aí entra em contato comigo pelo inbox, ou manda mensagem na página no Face ou no Insta, e a gente dá um jeito de mandar, se for longe ou se for perto, a gente entrega ou diz onde buscar, porque a gente está o que eu quero mesmo é que as pessoas ouçam as minhas músicas ouçam o que eu tenho a dizer e que ela siga independente de mim né, porque eu sou eu canto as minhas músicas, mas antes de tudo eu sou compositora e é isso que eu gosto de ouvir as minhas minhas músicas na boca dos outros ai, lindo, Kátia o Gil Moura faz isso, muito bem é, tem uma amiga minha, cantora que é expert Kátia, muito obrigado pela sua presença eu fiquei muito feliz de ter você aqui por você ter compartilhado a sua história você que começou tardiamente mas que na verdade nunca é tarde para começar a trabalhar com o que a gente eu te amo, não é verdade? muito obrigada por trazer essas composições né, obrigado por tocar com a gente muito obrigado por você você pode acompanhar o trabalho da Kátia nas redes sociais e trazer o seu trabalho para o nosso programa Profissão Compositor entrando em contato pelo e-mail obrigado por acompanhar a gente até o próximo Tchau